Tori, é uma coisa que é muito triste, né? Porque as mulheres que realmente sofrem violência acabam perdendo a voz por essas mulheres que querem alguma coisa. É, elas não estão perdendo a voz porque o movimento está muito forte, mas realmente há uma falta de crédito. Ah, mas perde, cara. Vou ser bem sincera aqui. Minha mãe já passou por isso, entendeu? E não tem voz. Você vai lá, você faz a queixa e tal. E, mano... Tem muitos anos isso? Tem muitos anos. Não sei agora. É porque realmente mudou bastante. Mudou? Mudou bastante. Hoje tem delegacia. Eu ficava muito chateado mesmo com isso. E com razão, assim. E com razão. Aqui, de maneira alguma, eu defendo nenhum tipo de violência, né? Eu não defendo nenhum tipo de violência. Se a pessoa fez, paga. Responde. Tem que pagar. Tem que pagar. Não tem essa, não. Agora, infelizmente, falsas acusações por vingança. Acontece bastante, cara. O gatilho costuma ser quando o homem começa um segundo relacionamento. Terminou o primeiro, aí vai emendado. A mulher fica... A mulher não aceita ser trocada, né? Porque a gente sabe que quem tem a chave do relacionamento é o homem, né? A mulher tem a chave do sexo e o homem tem o do relacionamento. A partir do momento que ela vê que não tem volta, sobretudo se você tem um status, tem um dinheiro, sabe que não vai conseguir ir de volta. A gente sabe que a nossa população brasileira... A gente vive numa bolha, né? A população brasileira, 80% vive com menos de dois salários mínimos, né? Então, se você tá falando de um cara que é destacado, que eu vi agora, saiu... Essa semana, tá? Essa semana saiu que 1% da população brasileira é que ganha acima de 28 mil. Então, imagina, se você tá com um cara que... Um cara que é destacado no meio. Que é destacado, que é até um funcionário público de alto gabarito, que é rapper, igual vocês trazem aqui, e ela perde esse, ela tá conversando com os outros 99, né? Eu acho legal a gente falar disso, porque, assim, eu vi um podcast também, Grinho, quem mandou foi o Júnior, inclusive, esse podcast, Júnior do Estúdio Mundo Electoral, deixar claro. Era muito louco esse corte que eu vi, que os caras falavam assim, quem tem a chave do sexo é a mulher, quem decide com quem vai transar é a mulher, quem decide com quem vai se relacionar é o homem. Isso gerou uma puta discussão, porque era um podcast muito louco, Mineiro, que era tipo um podcast com o cara, tipo, uma mesa redonda, tá ligado com o cara? É um debate, é várias mulheres, e são dois caras, se eu não me engano, normalmente, que é os caras do podcast, se eu não me engano, que eu vi alguns cortes só, e aí eles explicam o porquê que eles falam assim, eu vou falar antes e depois eu quero que você fale da visão mais aprofundada, tá ligado? Eles falam assim, viado, é... Por exemplo, o homem, ele vai, tipo assim, ele procura transar com quem? Com a mulher que ele acha mais gata, mais gostosa e tal, ele quer isso. Só que isso ele tá querendo, todos os homens estão querendo também. Então aquela mulher que é gostosa, que é gata, ela tá tipo assim, eu posso escolher, tá todo mundo me querendo. Quem eu quiser, ela tem esse poder. Ela tem o poder de te falar, eu quero aquele, eu quero aquele. Na hora de se relacionar, de ter um namoro, aí o que acontece? Os caras vêm, o que a mulher quer pra um namoro? A mulher, ela quer um cara, mano, tipo, já é bem sucedido, com status, um cara com grana, normalmente. Sim. Um cara pra, porra, pra família dela, pra poder... Estabilizado, o cara já é um homem, tá ligado? Já pá, então firmeza. Só que esse cara, todas as mulheres querem ele também. Então aí é a hora dele falar assim, e aí, quem eu vou querer, tá ligado? Eu tô falando de uma maneira mais popular, que aí tem o Renan pra falar de uma maneira também, tipo, o que ele pensa sobre isso, tá ligado? É, mas é basicamente isso mesmo, Du, assim, é... Como eu disse no primeiro podcast, né, o homem tem... O valor sexual de mercado da mulher é baseado fortemente na beleza dela. Por volta de uns 60%, 70% do VSM dela, do valor sexual de mercado dela, é a beleza dela. Porque quem decidiu isso foi o homem. E assim, quem decidiu os pontos do VSM de cada sexo é o sexo oposto. Nós decidimos que a beleza da mulher é a mais importante, porque nós gostamos disso. Agora, a mulher também decide o que é mais importante no homem. E ela decide que o mais importante no homem é, como regra durante boa parte da vida dela, é dinheiro, status e personalidade, etc. E beleza, mais ou menos nessa ordem. Então, funciona mais ou menos dessa forma que você tá falando. Só que, como eu disse, o dinheiro e o status não caem do céu. Você precisa fazer acontecer, você tem o ônus da performance, né? Que nós chamamos, você tem que performar pra poder conseguir ter esse status, chegar lá. E se você não performar, você vai ser só mais um invisível nessa sociedade dentro do mercado de relacionamento. Agora, uma vez que você consegue realmente gerar a chave, dar a volta por cima, aí você agora que tem o VSM elevado, e por consequência, você que vai escolher com quem você vai se relacionar. A mulher, o homem tá buscando o sexo, a mulher tá buscando o provedor, né? Até em decorrência da própria pergamia dela, como regra, ela tá buscando um homem que possa prover, possa dar segurança a ela e a proga, né? Então, mas aí o homem que vai decidir, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu aceito, será que eu não aceito? E aí começa a barganha do homem. Mas o homem só vai ter direito a barganhar se ele performar. Por isso, irmão.